O meu nome é João Santos, tenho 24 anos e faço astrofotografia. Eu trabalho no ICNF, no Parque Natural do Vale do Galhiana, em Mertelã. Sou licenciado em fotografia e cultura visual, tenho mestrado em fotografia documental, mas não faço nada disso. A fotografia que faço? Tenho clientes quase sazonais, que depende das épocas do ano, e a maior parte é para mim, por gosto. Aqui nesta zona, no interior do Alentejo, pelo menos da Península Ibérica, é a melhor zona em termos de poluição luminosa. Por isso, para a astrofotografia é o ideal. Para viver da astrofotografia, acho que é muito complicado, muito complicado. Não há mercado para a astrofotografia. Aqui em Portugal temos o Miguel Claro, uma barra no que faz, é um espetáculo. Não sei se ele vive só da astrofotografia, mas sei que ele é acompanhado pela reserva de Arskay Alkeva, faz parte de outras fundações a nível internacional e penso que isso lhe dê algumas vantagens. No meu caso, não. Não tenho apoios nenhum e o que faço é só o mesmo por mim, o que me dificulta também um pouco a tentar viver só da astrofotografia. Não tenho descrito. Não tenho descrito. Não tenho descrito. Não tenho descrito.